Galerinha, está chegando a hora, é hora de partir e dá uma dor no peito e tem que ir embora e eles vão deixar a gente aqui E é isso mesmo galerinha, está o Gu, é hora de dizer tchau E agora estamos aqui no aeroporto porque a tia Audrey e o tio Mênio estão voltando para a Austrália Sim galerinha E todo mundo vai sentir o que? Nossa saudade É, escutaram né galerinha, o que esses dois vão fazer com a gente Olha como a família é grande gente Todo mundo para trazer os dois aqui no aeroporto, olha isso Olha só Eles estão tudo na esteira, tudo não quer andar Preguiça de andar, vão na esteira Tudo preguicinhas, aqui andando na esteira E eu aqui caminhando galerinha Vê se pode, vamos correr um pouquinho Ainda vou correndo Correndo para mostrar aqui Essa aqui ainda, está andando aqui em cima das malas Vê se pode galerinha Olha Mais aqui gravando para vocês Vê se pode, vamos lá Vê se pode, vamos lá Vê se pode, vamos lá Tchau, tchau, tchau.